Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e Jornal Crava, meu querido. O Real Madrid teme perder Pedro Lima para o Chelsea. O Pedro Lima, que é a grande sensação aí do futebol brasileiro, né, vem sendo especulado aí como um grande negociação, a maior do Nordeste, a maior da Série B, vou até trazer um vídeo depois falando sobre isso, as maiores negociações da Série B. Mas a verdade é que a gente não tem a dimensão de como esse menino está sendo requisitado fora do Brasil, cara. E esse jornal, esse site que eu vou trazer a informação aqui, eu não conhecia esse site, para ser muito sincero, mas ouvi do Twitter sendo divulgado, entrei nesse site, acabei vendo que é um site que sempre tem muitas notícias, então a gente vai repercutir aqui a informação desse site falando do medo do Real Madrid de perder o Pedro Lima. Será que o Pedro Lima ainda pode jogar no Real Madrid? Será que de última hora o Real Madrid pode entregar uma proposta ainda melhor e levar do Pedro Lima? Eu vou explicar para você, vou mostrar tudo nesse vídeo, o site, a gente vai ler junto aqui. Antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral para a gente que a gente está trazendo conteúdo diário, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, os grandes destaques do futebol nordestino, você vê aqui no canal do Lula, então dá essa moral para a gente, te inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e se você quiser fazer a tua fézinha, meu irmão, BetVip, parceiro oficial do canal do Lula, te dá até 600 reais de bode no teu primeiro depósito para você fazer a tua fézinha, você concorre a iPhone 15, você concorre a viagem para fora do Brasil e você concorre a ingressos para show. Quer saber como? Clica no link da descrição agora, 30 segundinhos, você já faz o teu cadastro, já fica tudo certinho e você pode fazer a tua fézinha e concorrer a esses prêmios aí. Lembrando, só para maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, usa uma grana que você já ia usar para se divertir, tá bom? Vamos ler, ó. Primeiro, o site que eu encontrei aqui na internet é o Football Spanish, ou seja, futebol espanhol, onde ele traz notícias e quando a gente entra aqui, ele sempre tem muitas notícias aqui de transferência, Lá Liga, como vocês estão vendo aí, tem várias informações aqui, lá, que é atual, o que está acontecendo sobre o site, aí você clica em notícias de transferência aqui, aí tem muitas informações aqui falando do Barcelona, falando do Atlético de Madrid, falando do foco realmente que é o futebol espanhol, esse site tem esse foco aqui, mas quando a gente volta para o início do site, que a gente chega aqui, embaixo aqui nas matérias, tem essa matéria aqui, Real Madrid, eu vou clicar até aqui, tem a foto do Pedro Lima jogando na Arena de Pernambuco, e tem aqui, eu já traduzi o site, óbvio, eu já traduzi automaticamente para português, e ele fala o seguinte, né, que o Real Madrid, ele teme perder a transferência do Chelsea, do Chelsea para o talento brasileiro de 17 anos, negociações em andamento, aí vamos ler aqui o que fala a matéria, o Real Madrid dominou o mercado de transferências brasileiras nos últimos anos, e realmente, né, trouxe o Rodrigo, trouxe o próprio Vinícius Júnior, trouxe aquele outro jogador do Flamengo que não deu muito certo, não esqueci o nome dele agora, cara, que ele foi até empraixado por Borussia, mas também não deu muito certo lá. Mas a verdade é que o Real Madrid dominou o mercado de transferência brasileira nos últimos anos sob a liderança do Red Scott Júnior Calaf, eu não sei quem é, mas deve ser um cara que, deve ser um agente. Mesmo assim, o Chelsea parece pronto para levá-los ao mais recente garoto prodígio adolescente a aparecer em seu radar, ou seja, esse site aqui, ele está cravando o Pedro Lima como o garoto prodígio adolescente a aparecer em seu radar. Fala aqui, ó, o lateral Pedro Lima, de 17 anos, do esporte Recife, já se tornou titular no time da Série B neste ano, disputando regularmente a partida completa. As façanhas de Pedro Lima chamaram a atenção da Juventus, do Paris Saint-Germain, bem como o Real Madrid, mas o Chelsea fez uma oferta de 8 milhões de euros. O presidente do esporte Recife, aquilo que a gente vai falando, o Júlio Romão, está a caminho de Londres, ou seja, nesse momento ele já está em Londres, né, pelo que a gente já soube, está a caminho de Londres para continuar negociações. Segundo o diário AIS, o plano deles é que o Estramburgo, né, que está sob a mesma propriedade, ou seja, o mesmo dono hoje do Chelsea é o dono do Estramburgo, né, mesma propriedade, conclua a compra devido à preocupação de fair play financeiro do Chelsea, provavelmente ele se mudará para o Chelsea depois, ou seja, o que o jornal está falando aqui também, o que a gente já tinha, já era sabido, né, é que o Pedro Lima seja vendido para esse grupo, seja ali utilizado pelo time da França, e depois ele siga para o Chelsea, o que é uma prática bem normal, né, na Europa, para evitar o famoso fair play financeiro, né, para não ter aqueles problemas, ó, preocupações de fair play financeiro do Chelsea, provavelmente ele se mudará para o Chelsea logo depois disso. O conjunto de habilidades de Pedro Lima é impressionante, e sua adaptação perfeita ao futebol sênior com apenas 17 anos também é impressionante. Futebol sênior é o futebol profissional, tá? O Real Madrid provavelmente procurará um eventual sucessor para o Dani Carvajal. Eu já trouxe vídeo falando sobre isso aqui, tá? O Carvajal que tá saindo, depois da final da Champions que vai acontecer sábado agora, ele já tá finalizando aí a sua temporada no Real Madrid. Embora o lateral direito, Jesus Forte, né, seja... Jesus Forte, misericórdia, né, seja tão bem avaliado quanto qualquer outro da academia do clube, Forte é apenas alguns meses mais novo que Lima, e pode ser que o Los Blancos, né, o Real Madrid não tenha sentido necessidade de mudar para ele, né? Ou seja, esse site aqui, ele tá trazendo o Pedro Lima como um menino prodígio. Então, assim, partido do ponto de que isso seja verdade, o Real Madrid vai fazer uma proposta também, tá? E como eu sempre falo, existe um delay nas informações. Se o Real Madrid quiser o jogador, o Real Madrid leva o jogador, tá, gente? Eu tinha acesso a proposta de 8 milhões, nesse site aqui fala isso, mas a gente já sabe que teve uma proposta de 10 milhões, já aumentaram esse valor, colocaram em 7 o pagamento, 7 milhões de euros, e 3 milhões de variável. Se o Real Madrid chega com a multa, irmão, não tem o que fazer, a multa é de 12 milhões. Se o Real Madrid chega e fala, ó, quero pagar a multa, vamos ser sinceros, né, gente? É muito melhor vender para o Real Madrid. Eu acho que ele vai ter muito mais oportunidade, não vai ter a dor de cabeça que se tem na Premier League com relação ao fair play financeiro, que também existe na La Liga, mas o Real Madrid, por incrível que pareça, é um time que contrata menos, né, porque contrata um grande jogador e bota aquele jogador para ir se desenvolvendo, ele já tem sempre um grande time trabalhando. Então não seria um problema a questão do fair play financeiro, até pelo valor que está sendo negociado, Pedro Lima, 12 milhões não seria um valor que prejudicaria tanto o Real Madrid nesse fair play financeiro, né, quando a gente fala de 12 milhões de euros. Então se o Real Madrid quiser realmente, o Real Madrid ele vai contratar. E ele indo para o Real Madrid seria um marco na história do esporte, né? Ter um jogador, revelar na sua base, o jogador sair da sua base direto para o Real Madrid é diferente de um jogador sair para o Chelsea, mesmo o Chelsea sendo essa potência que a gente já sabe, né? Be campeão da Champions, uma vez ou outra aí, está faturando um campeonato inglês, então é um time gigante do futebol mundial, mas o Real Madrid é o maior time do mundo, então não tem o que se discutir, seria muito melhor. Vamos aguardar para saber o que é que vai acontecer, eu quero saber de você. Fala para mim, você preferiria vender o Pedro Lima para o Real Madrid ou você preferiria vender para o Chelsea? Qual é a tua ideia aí? É quem paga mais? Não sei. Comenta aqui, quero saber a tua opinião e é claro, daqui a pouco eu estou voltando com mais um conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.